Faz parte da nossa programação anual, a nossa preocupação todo ano com a questão do período de inverno e a questão do influenza. Nós temos um fenômeno novo que é a antecipação dessa crise no estado vizinho em São Paulo, uma situação com mais de 1.800 casos notificados já em São Paulo. Nós temos uma situação importante, lá de 55 óbitos já pelo influenza, mas nós já íamos lançar a campanha, uma campanha forte em que nós estamos focando, mude o seu jeito de ver a gripe, um alerta para a população, para os trabalhadores de saúde, porque de fato a gripe pode matar e nós queremos prontamente todas as pessoas que têm o síndrome gripal ficarem atentos aos sinais de agravamento, procurar o serviço de saúde e nós estamos nos preparando no sentido de todas as contingências possíveis se houver um agravamento do quadro epidemiológico. Nós temos somente 14 casos notificados em Minas, infelizmente já constatamos com muita consternação dois óbitos pelo influenza, mas é uma situação que está longe ainda de um agravamento, até porque nós esperamos o pico disso realmente em julho. Então é um trabalho de organização, de antecipação, exatamente para termos uma resposta mais organizada numa eventualidade do aumento de casos. A vacinação é fundamental, é o nosso grande mecanismo de prevenção, nós fomos um dos primeiros estados a atingir a meta de vacinação, de ultrapassar os 80% do público-alvo. Em vários desses grupos chegamos a 95%, 100%, mas nas gestantes ainda estamos em 73%. Então é um alerta importante aos obstetras, aos médicos que acompanham no pré-natal e diretamente às gestantes. Nos preparando com logística, com medicamentos, identificando as cidades que podem receber reforço de pessoal, identificando os serviços de saúde que podem receber uma ampliação física no sentido de alocação de leitos intensivos. Diferentemente da dengue, no caso da crise epidemiológica do H1N1, do influenza, nós demandamos leitos intensivos, então precisamos nos preparar inclusive para apoiar os hospitais no aumento de leitos intensivos se nós tivermos um agravamento do caso. Isso é exatamente o que nós estamos trabalhando nesse momento. É uma possibilidade de dar resposta antecipada para uma eventualidade de agravamento. A imensa maioria dos casos são casos simples que não se agravam e que tem na atenção primária o seu foco de atendimento. Então nós temos uma rede de quase 5 mil unidades de saúde no estado, unidades primárias, 4.200 equipes de saúde da família. Então é esse o primeiro foco de atendimento, quer dizer, pessoa com síndrome gripal, tem sintomas, procure atenção primária, ou aqueles que tem plano de saúde, procure o seu generalista. Se é necessário que se medique nas primeiras 48 horas, é preciso que o medicamento esteja na ponta. Nós recebemos a primeira carga, é importante dizer que a compra é centralizada pelo ministério, a distribuição para os estados é feita pelo ministério e chegando aqui nós vamos imediatamente, usando a nossa logística, distribuir para os municípios, nesse momento para aqueles prioritários, onde a temperatura é mais baixa, onde o risco de uma epidemia pode ser maior, onde já nós tivemos notificação de casos. Em relação à Copa das Confederações, o que se faz sob a organização da Anvisa, porque essa é uma responsabilidade primeiro federal, é a organização da vigilância nos aeroportos. Então é literalmente ir para dentro dos aeroportos, até para dentro do avião se necessário, se vier de uma zona onde há claramente um quadro epidêmico de influência e ver junto aos passageiros se alguém ali tem sintoma, se tem sintoma separar, medicar, fazer uma vigilância. Isso é fundamental para não fazer uma cadeia de transmissão vinda do exterior. Em relação ao evento da juventude, nós tomamos hoje decisão já no nosso plano de ação que vamos entrar em contato com todas as cidades que estão recepcionando jovens de outros países e vamos produzir material em outras línguas, fazer uma intervenção até física nesses ambientes que vão hospedar os jovens oriundos de outros países para que eles tenham orientação correta. A gente também pode fazer uma vigilância, identificar alguém com síndrome gripal, apartar essa pessoa, acompanhar, medicar. Então nós vamos aumentar muito a vigilância nesses dois eventos. O H7N9 ainda está longe, nós já tivemos surgimento de outros sorotipos em países do Oriente que não chegaram à Europa, não chegaram aos Estados Unidos. Então pode ser também um fenômeno ainda isolado, nós não sabemos. Não existem casos fora de algumas poucas cidades da China. É mais um fantasma, é um vírus de alta letalidade. Os casos na China mostraram quase 25%, quase um quarto das pessoas afetadas foram a óbito. Mas é uma situação muito distante, não chegou à Europa, não chegou aos Estados Unidos, está muito distante da gente. Eu acho que a nossa preocupação, o nosso foco é o que nós temos que fazer, o nosso dever de casa, que é nos prepararmos agora para junho, julho, com agravamento aí, com a baixa temperatura, o agravamento da transmissão do influenza no Brasil e em Minas Gerais.